Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan aí galera, chegou um novo... Tô multado não, tô multado não, chegou um novo serviço aqui pra fazer uma tunagem no carro de uma cliente aqui e eu tenho que dar uma tunada, vamos dar uma tunada aqui, manutenção do veículo... Opa! Preto, é tudo grátis. Bom, ela não disse como que ela quer, eu vou escolher do jeito que eu quero, vermelhão não, chama muita atenção, muito roubo. Então eu vou fazer do meu jeito, se é grátis, tá bom. Será que ela vai gostar da rosa? Rosa Choque? Acho que não, né? É uma mulher a cliente, vamos ver uma cor que mulher gosta aqui, acho que mulher gosta de qualquer cor, né? Ah, essa aqui tá bonita, azul saxão. Atualizar, melhoria de desempenho, freios. Freios de rua. E se ela for uma corredora, pode ser uma corredora, vai meter um freio de corrida, boladão. Ajuste no motor. Ah, melhoria solicitada, tá aqui ó, freio de rua, transmissão de rua, instalação. Então tá, freio de rua, transmissão de rua, ah, que diz cara, transmissão de rua e instalação. Então o que que seria instalação? Instalação. Pronto, é isso daí, solicitado, foi ok. Terceiro desejo é parar de onde ficar, tenho certeza. Ah, melhoria de lataria, na lataria, manutenção, peraí. Ah, tem mais, peraí, lataria. Ela quer o que? Vamos lá, saias de carbono. Para-choques traseiros. Ela quer o difusor traseiro de carbono. Ok. Ela quer o capu, o capu de carbono. O que mais? Novas rodas, ela quer rodas. Ah, botar um esportivo, claro. Dá para virar a roda, gargando isso lá de cá. Bonita essa aqui. Tipos de roda solicitada. Ela quer de tuning. Tá bom, de tuning, a gente faz. Cosmo, ela quer o Cosmo. Ih, bem personalizado, gostei. Confirma o custo de serviço. 35 barão. O cliente reembolsará o custo a você e você vai pagar um adicional de até 25 para a entrega. Confirma. Vamos entregar? Vamos entregar, né? Vamos entregar aqui, vamos entregar, peraí. Vamos entregar o veículo para a gente fazer o serviço completo. Já conhece a cliente, de repente ganha uma gorjeta, nunca se sabe, né? De repente já tem outros carros lá, a gente consegue pegar mais um carro. Então, vamos levar lá para ela. Tomar que eu não seja muito longe, né? Mas ele vai dar o trajeto aqui. Entrega o veículo para o cliente. Vamos entregar, então deixa meu veículo aí, deixa meu veículo aí. É isso, cara. Eu não fiz nada. Eu acho que... Vou tentar não bater no veículo também. O pagamento de bônus será modificado se tiver algum problema no carro. Ah, tá pertinho, tá pertinho. Então tá. Então, peraí, sem avarias, vamos obedecer os sinais. Eu já passei o sinal vermelho. Peraí, vamos lá. Vamos fazer aqui pertinho. Vamos tomar todo o cuidado do mundo. Tá verde pra mim. Eu tô jogando no PC. Aqui tem menos usuários online, eu acho. Aqui não vai variar nada. Tá mais francês. Francês, relaxa aí, francês. François. Vamos devagar que eu quero receber minha grana full price. Completa. Nem tô acelerando. Vocês tão ouvindo aí o barulho do motor, né? Calma, calma. Passar esse carinha aqui. Passar na subida. Ó. Linha... Linha contínua não pode atrapassar. Vocês sabem disso. É igual no mundo todo, né? Esse carro é bem ruim. Calma, calma, calma. Não bate em mim não, pô. Não bate em mim não. Eu quero meus 25 pila. 25 mil de custo. De... De que eu vou ganhar. Não vou ficar muito próximo desse cara não, né? Esse cara tá muito esquisito. Ah, eu tava vendo essa casa aqui. Eu não quero comprar não. Aqui, meu filho. Aí, entregue aí. Entregue. Gostou? Gostou? Aí a chave. Manda o pix. Faz o pix. Faz o pix pra mim. Já cai o automático. Pix. Show de bola. Manutenção foi quanto? Pagamento dele entregue. 25 pau. 25 mil. Custo foi 35 mil. Disação zero. Satisfação. Ganhei 2,500 de gorjeto. Ah, isso é um bom negócio. Aí sim. Então, beleza. Bom, concluímos nossa primeira tunagem aí no carro. Gostei pra caramba. Achei maneiro. Como é que vem mais carros pra gente levantar a grana? Esse aqui é bom. Tudo legalizado. Não tem estresse. Não tem problema. Eu gostei bastante. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Não esquece de me seguir no Twitter e Facebook. Eu tenho rede de sucesso. Trazendo muito vídeo aqui de GTA e outros vídeos também. Falou? Tamo junto aqui. O canal é bem variado. Tem muita coisa. Tem Nintendo. Xbox. PS4. PC. Tem tudo. Tá bom? Não esquece de jogo. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.